Música 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 Que é isso? Música Música Bagusera Que letra é essa? Essa aqui Hein? Que letra aqui é filha? Música 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 Que letra é essa? Sina Que letra é? Sina E essa? Música Que letra é essa? A A E essa? Que letra é? B Que letra é essa? X X Que letra é essa? A R E essa? X E essa? O E essa? K E essa? X Z Z Que mais? E essa daqui? Qual que é? B B E essa daqui? A S E? E? Lise Olha aqui, que letra é essa? P P É o P E? E essa? A E essa daqui? K K Agora deixa a mamãe ver Essa? O O E essa? E E E E essa? M Fala M M E essa daqui? G Fala G E essa? J J J E essa? J E essa? Essa aqui? V V E E essa? A Que letra é essa? É o A Fala A E E essa? L Esqueceu? Essa é o L Deixa eu ver E essa daqui? Qual que é? Essa daqui? T É o T E essa? T E qual que é essa? Fala E E É o E E essa? O E essa? Qual que é? X X É o O E essa daqui? Você sabe? T É o P É a letra P E E E essa daqui? Na mão da mamãe? C E E essa daqui? Essa ela vai falar que é O Q Ela falou Q E essa? Olha aqui Alice E essa qual é? N Muito bem E essa? W W W E Que letra é essa? E Qual que é? B B B B de bola E essa? CH J E essa? H Fala H 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 Lise Que letra é essa? H Presta atenção aqui na mamãe Lise Que letra é essa? U H H H E essa aqui? S H H H H H H H Que letra é essa? H 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 É o G. Agora vamos ver que letra é essa. Fala F. Agora vamos ver os números. Que número é esse? Um. 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 E esse? Tchoo. Tchoo, dois. Cadê o três? Vamos procurar o três. 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 Cadê o quatro? E esse aqui? Fua. Quatro. Five. Cinco. Fala cinco. Seis. Seis. Nem todos, eu sei, mamãe. Qual que é esse? Seis. Sete. Seis. Ah, esse você sabe. Eite. Eite. Oito. E esse, qual que é? E esse? Nove. E esse é o? Zero. Ou o, né? Como você diz. Parabéns. E esse? Uá. Uá. Muito bem. Já foram todos os números. Tchoo. Tchoo. Não tem outro três aqui. Essa. Eite. Ai, que princesa. Ela, eu não sei falar, mas em inglês já sai. Mamãe morre de orgulho. Não é? Filha, cadê a letra J? Onde tá o J? Muito bem. Cadê a letra B? O B. Cadê o B, filha? O B. Isso é o sete. Ó o B aqui, ó. B. E cadê a letra A? O A. Onde tá o A? Isso. O A e o V, né? E o E? Cadê o E? Ah, tem mais letrinha aqui. É o A. Cadê o E, filha? Si. Si. Ah, é o Z. Tchoo. H. Que mais? M. Fá. Fá e V. Qual que é esse? W. Qual que é esse aqui? Esse. Qual que é esse? E. É, amor? O que é isso que você tem na mão? Isso aí é de matemática. Esse você não vai saber qual é. Que letra é essa? A. É o I. O I. E esse? Si. Vi. Vi. E esse? Vi. Esse. N. Que número que é esse, filha? Ó. Que número que é esse? Fala. For. Quatro. Que letra é essa? Ó. E essa, olha. Lice, olha. Soninho. Que letra é essa? R. Acabou. Que letra é essa? Número, aliás. É um nine. Um nove. Agora, onde tá o C? Alice? Onde tá o C? Acho o C pra mamãe. O C. Você vai guardar? Então guarda, meu amor. Dá tchau. Dá tchau e manda um beijo. Tchau e beijo. Dá tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Manda beijo. Só um beijo. Como é tímida. Beijo.